Mais uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação aconteceu aqui na sala Arnaldo Buzato. Ao meu lado está o presidente da comissão, o deputado Gilson de Souza. Deputado, quatro itens em pauta, né? Tivemos quatro itens em pauta, os três foram aprovados e um teve um pedido de diligência à Procuradoria-Geral do Estado. Projeto esse que foi autorizado então a diligência. O relator foi o deputado Paulo Litro, um projeto de lei que trata sobre a cresce e revoga os dispositivos que especifica a Lei 14.234, de 26 de novembro de 2003, que criou o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado. Os demais projetos foram aprovados. O item 1, projeto de lei 505, barra 17, Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização da política da criança e do adolescente no Estado do Paraná e da outras providências. O relator foi o deputado Tiago Amaral. O projeto não cria nenhuma despesa no impacto financeiro. Foi aprovado por todos, com o parecer favorável do relator. O item, o projeto de lei 503, barra 2017, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 47 de 2017, a inclusão do parágrafo único do artigo 7º da Lei 18.418, que criou o Instituto Paranaense de Desenvolvimento a Fundepar. O parecer foi favorável do relator Fernando Scaravaca e foi aprovado por todos. E, por último, tivemos o projeto de lei 504, barra 2017, Autoria do Poder Executivo, que insere da nova redação aos dispositivos que especifica a lei 18.843, de 22 de julho de 2016, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão com lotação no Centro Cultural Teatro Guaíro. O parecer foi favorável do relator. Esse projeto já foi apresentado em 2016, que criou cargos, né? Só que não tinha especificação e as atribuições dos cargos. Então, não gera nenhum impacto financeiro. E o relator Helio Rússio deu o parecer favorável, que foi aprovado por todos. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela participação. Outros detalhes você encontra no site da Assembleia e também nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho